A menina a água, meu Deus Que barulho é esse? E cadê o menino fogo? Ah, você tá aí Tá ao contrário Eu canto, vamos lá Epa Você inteligente, mas é burro Oh, deixa sua boca fechada Ah Ah, seu Deixa o elevador no alto Tô aí Ora, ora Que eu Ei Ah, apa Oh, para Menino fogo O por de graça Eu não te ajudo a subir Desculpa Ei Ha, ha, ha Ah Sua Vai, agora vai Ah, tá ali Tá ali embaixo O que tá lá embaixo, menino fogo? A entrada é isso aí Eee Vamos lá Epa Agora vai no céu Epa O que que foi? Sua poção Eita Minha poção Eita Vou ter que recomeçar tudo de novo Por quê? Era pra eu ter pegado minha poção Nem percebi que tava aí Ah, recomeçamos tudo de novo Só porque você não pegou uma poçãozinha de nada Por que eu preciso daquela poção? E eu não sei, mas é melhor pegar, né? É Para de palhaçada Parou Toquei O que? Ah, você te mandou pra cima E daí era pra te ajudar Você que saiu Não, mas eu acabei caindo Ah, você que se jogou sozinha Por que palhaçada de jogar pra cima? É que não dá pra sair, não Agora vai Ou eu caio Caí? Eu acho que caí Agora Pula Agora Fica perto desse negócio Agora vai Ainda bem que ele Consegui pegar Iá Eba Aaaaa É sério isso? Iá Não Não, não cai E agora Vai ter que recomeçar tudo de novo Não era pra você cair Ah Outra vez Ah, lá Vem lá Não era pra você cair Ah, sabia Agora vamos ficar calados Toquei Ok 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 Espera Ok Oh, não Joga pra cima Outra vez Agora vai Você Também Porque falou Naquela hora Não Joga pra cima Agora vai Eu esqueci Muita gente Esquecido Ah Me lembrei Cuidado Cuidado Pra eu não cair Shhh Ok Agora vem Desce Shhh Ok Como é que dá pra não cair Shhh Uh, tô falando Agora Vai lá Vai lá Pra pra gente Poder sair dessa O menino fogo E a menina água Conseguiram fugir Ai O menino fogo É Obrigado.